Música 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 A, a, a Homem de ferro Homem de vocações Faz Fui Minha parceira Cris Agora Cris Camilé Chama Cê vai tirar a porta aberta Para o irmão Santão A minha noite toa e me encontro E de jeito pra gente se amar A certeza tá te olhando De religião Você sabe quem tá disfarçando Seu marido não notar Eu sei que cê tava carente Depois já me falou Cararararar Depois alguém gostou Quando a gente fez amor Cê teve o WhatsApp Quando me adotar Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Que o seu marido não pôr E só pra assar Na rede da barra Tem tudo no morreiro E mais um chuveiro Na sua chuva A gente faz amor A gente faz amor Tá bom Não dá para a gente E mais um chuveiro E mais um chuveiro O nosso chuveiro A gente faz amor O nosso chuveiro A gente faz amor E mais um chuveiro A gente faz amor Não dá pra você A gente faz amor A gente faz amor Eu vou te dar amor Me acordou daquele jeito que a gente ama Mas é que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não vai dar Eu sei que você tava carente, hoje eu me parou Mas na verdade foi quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você teve o WhatsApp e quando não vai Se sente saudade, se sente valente Vou lembrar da gente que chama que eu vou Eu sou para a sala, a rede armada Tempo do banheiro, tem baixo do chuveiro Tô na sua cama, a gente fez amor Você teve o WhatsApp e quando não vai Se sente saudade, se sente valente Vou lembrar da gente que chama que eu vou Eu sou para a sala, a rede armada O banheiro, o azul chuveiro O na sua cama, a gente faz amor 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 Só tem o olhar E quando eu penso Eu tenho as mãos É roupa no chão A gente se mostra Como namorados E pra loucura como amante É quando eu estou E quando eu tenho saído É nosso compromisso é de que canto É muito grande Que se ama De solteira machucada E na minha pele E na sua pele de amar O rumo a ser desalegado É muito grande Que se ama De solteira machucada Na minha pele Toda sua pele de amar O rumo a ser desalegado Quando a gente conversa Sem usar papás Só tem o olhar E quando eu penso Seu cabelo é de mal Porque é roupa no chão A gente se mostra Como namorados E pra loucura como amante É quando eu estou E quando eu penso E quando eu penso É nosso compromisso é de que canto O rumo a ser desalegado É meu casal É meu casal fingindo Que se ama E muito solteira machucada O rumo a ser desalegado E quando eu penso O rumo a ser desalegado 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 E tudo mais Magarronada Tudo que é de bom Vem pra cá A gente ir embora A gente ir embora Chega Tá só começando A caboguina tem mala rasgada Também capa dos playboys E a galera e eles vão fazer Essa cobertura pra gente aí Obrigado meus amigos Galera do Piauí Vamos que vai Chama O rumo a ser desalegado 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 E o que você está vivo? Com medo, a sombra está retomada Eu não estarei aqui no bar Uma dança de arragação mais de onze E o que você que eu não vi você passar? A própria maneira da doar e pôs-te longe Letícia, lê! Eu não fico naquele lugar com aquele mar do nazista Letícia, Letícia Se saiu do barco, aconteceu na polícia Letícia, lê! Eu não fico naquele lugar com aquele mar do nazista Letícia, Letícia Se saiu do barco, aconteceu na polícia Ah, passei a morar Olha, vem isso aqui Deixa O que você foi mentir Uma dança de arragação mais de onze E o que você que eu não vi você passar? Letícia, só saiu do barco, aconteceu na polícia Letícia Eu não fico naquele lugar com aquele mar do nazista Letícia, Letícia Se saiu do barco, aconteceu na polícia Letícia, Letícia Eu não fico naquele lugar com aquele mar do nazista Letícia, Letícia Só saiu do barco, aconteceu na polícia Só saiu do barco, aconteceu na polícia Letícia, Letícia Letícia Chora, Chora Esquerra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem ausência não passei o mais estrago que a sua ereção Então a dor vai deitava e sem você não vou achar Seu da fúmita é preta, não conhece você Seu marido se gelo, você tá recebendo o mundo Eita, eu desculpo do mundo Oh, Rita, contas de nada, contas de nada Oh, Rita, não me deixe, volta aí que eu retiro a peste Oh, Rita, volta a desgramar Oh, Rita, contas de nada Oh, Rita, não me deixe, volta aí que eu retiro a peste Era um risada que eu estrago em ti A sua ausência não passei o mais estrago que a sua ereção Minha cama dobrou de tamanho sem você não vou achar Seu perfume tá empreendado nesse máximo Seu marido se gelo, você tá recebendo o mundo Eita, eu desculpo do mundo Oh, Rita Oh, Rita, não me deixe, volta aí que eu retiro a peste Oh, Rita, contas de nada, contas de nada Contas de nada, contas de nada que eu me dou a peste Oh, Rita, não me deixe, volta aí que eu retiro a peste Oh, Rita, contas de nada, contas de nada que eu me dou a peste Oh, Rita, contas de nada, 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 contas E aí